Bota, 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 bota E eles vêm? Vai, vai Você ligou que é no beat que ela mexe, mexe Mexe que os malocos enlouquecem, mexe É no beat que ela mexe, mexe Mexe que a malocos enlouquecem É mais ou menos assim, ó Preste atenção Essa aqui é novidade e a hit de ver Essa aqui é novidade e a hit de ver É fácil de aprender, acompanha esse refrão Quando um grave tremer, você vai até o chão Arrasta, 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 tchacana Arrasta, 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 tchacana no chão Arrasta, 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 tchacana no chão Arrasta, arrasta É mais ou menos assim, ó Eu viajo e vi, eu viajei nela Já tá doida de bala, então vai se entrega E eu sou atrás dela Arrasta, 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 tchacana no chão Tchacana no chão Tchacana no chão Vai se acaba Tchacana no chão Tchacana no chão Tchacana no chão Tchacana no chão DJ, como é que é que elas falam? Mais ou menos, mais ou menos É assim, ó